O lançamento do projeto Fito Consciência foi no Colégio SESI, o primeiro a aceitar o desafio para o desenvolvimento da ideia com seus alunos. O projeto nasceu dentro do Conselho Comunitário de Segurança e logo se expandiu, tornando-se realidade graças aos parceiros como a FIEP e Prefeitura Municipal. Por que a gente não começa com um projeto? Vamos fazer ali um projeto de fitoterápico e aí a gente percebeu que não, vamos reformar aquele espaço, dar para a comunidade e vamos levar para as escolas. E assim surgiu esse projeto maravilhoso que o SESI prontamente disse, não, eu começo com vocês e aí está esse projeto que vai fazer diferença para os nossos alunos, vai facilitar o aprendizado deles. A professora de Biologia, Talita Crutz, disse que o projeto permite um trabalho multidisciplinar com os alunos. Será realizado nas tardes de terça-feira, estamos com a participação de 25 alunos, esses 25 alunos de forma voluntária, eles virão todas as terças-feiras e passarão por todos esses aprendizados de fisiologia humana, anatomia humana, de plantio e a parte bioquímica, então, da produção, não só da produção como desenvolvimento de produtos a partir desses fitoterápicos. E aqui no laboratório do Colégio SESI, os estudantes terão a oportunidade de trabalhar na prática com as plantas medicinais para aprender, por exemplo, como se extraem os óleos medicinais que são utilizados na indústria farmacêutica e na indústria cosmética no mundo inteiro. Depois que a gente aprender todo o cultivo e cultivar as plantas, a gente vai fazer a parte prática que é justamente a extração, então, estudar qual é a parte da planta ideal para obter o óleo essencial e qual a aplicação dele. Então, toda essa parte da extração do óleo, do extrato, a gente vai fazer aqui no laboratório e depois aplicar ele nos produtos, seja com saneantes, seja cosméticos e também nos diversas possibilidades aí que a gente consegue utilizá-los. Para os estudantes, uma oportunidade para conhecer o poder das plantas medicinais e seu potencial. Eu, como gosto bastante da área da biomedicina, da horticultura, para mim está sendo uma boa experiência. Tirando os óleos essenciais dessas plantas, a gente consegue produzir várias coisas, tipo como tintas, emplastos, a gente consegue ter uma gama muito grande de produções e aprendizado para a gente. Não somente nessa parte teórica, mas sim a gente tem muita prática dentro desse projeto. A vice-prefeita de Pato Branco e médica, a doutora Ângela Paduan, participou do lançamento do projeto. É uma forma de nós incentivarmos a juventude para lembrar da importância da natureza como um todo. Hoje a gente pega comprimido, uma cápsula, mas a origem para esse comprimido estar ali como uma medicação, a gente sabe que muitos desses remédios são de origem aqui, numa horta como essa.